19 quilos. Esse foi o peso que uma mulher perdeu e mostrou tudo, todo o processo, o que ela fez em relação à alimentação pra conseguir perder esse peso e não ganhar novamente, ou seja, evitar aquele efeito sanfona. E hoje nós vamos reagir a esse vídeo juntas, então fica até o final. Eu não sei o que me espera. Eu te entendo, eu também tenho umas combinações um pouco doidas. Gostei. Não é sustentável. Mentalidade. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a nutricionista Thais Aleal. E hoje a gente vai ter o quadro de React. Quero saber se vocês estão gostando, então me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando desse quadro e sugestões de vídeos pra eu reagir. Pode ser receita, dieta, um vídeo falado, qualquer coisa. E aproveita pra você ver se já está inscrito. Olha aqui embaixo, vê se você está inscrito e se o sininho está ativado pra você não perder nada. Aqui no canal, porque tem muita coisa incrível. Mas bora lá. Esse vídeo é da Michelle Almendra. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Essa era eu, 20 quilos a mais, tentando treinar em casa. Muito mal de saúde. E essa sou eu hoje em dia, com 20 quilos a menos. Ao todo, foram seis meses pra perder o peso que eu queria. Achei isso legal. Achei legal ela falar que ela perdeu esse peso todo em seis meses. Eu não tinha assistido esse vídeo, tá? Então, eu não sei o que me espera. Eu já estava pensando, será que ela falou que fez chá de banana para emagrecer? Não sei. E nesse vídeo eu quero inspirar vocês um pouco da minha rotina e das coisas que eu como e que me fizeram emagrecer de uma forma saudável, natural, sem remédios. E é isso. Espero muito inspirar vocês com a minha história. Espero que vocês também assistam o vídeo até o final. porque me ajuda muito ter você aqui. E deixa o seu like se vocês gostarem também. Então, bora pro vídeo. Achei fofa. Oi, meninas. Como vocês estão? Que gata, né? Hoje eu estou aqui pra mostrar a minha dieta de 1.400 calorias. Lembrando que tenho acompanhamento nutricional. A minha mãe é nutricionista. Então, ela que me passou. Gente, tô amando essa menina. Ela falou 1.400 calorias. Ou seja, não é uma dieta restritiva. É uma dieta super ok. E falou que tem acompanhamento com o Nutri, que é a mãe dela. Amém. E, gente, sempre procure um profissional. Eu tô só compartilhando a minha dieta. Que me fez, assim, conseguir conquistar as coisas que eu quero conquistar em relação ao meu corpo. E a perder... Foram quase 20 quilos ao todo. Se eu considerar o peso máximo que eu já pesei, foi 76 quilos. E hoje eu estou com 56 quilos. Então, assim, gente. É muita transformação. E eu adoro compartilhar com vocês. Porque isso foi um processo de muita determinação. E eu quero mostrar pra vocês que é possível isso. Por isso que eu compartilho. Isso é muito legal. A gente se inspira com histórias de outras pessoas. Eu sei que, às vezes, a gente tem uma tendência a se colocar pra baixo. Tipo, todo mundo consegue, menos eu. E isso pode te paralisar. Mas quando você perceber que isso tá acontecendo, cria um alertinha. Por quê? Você precisa se inspirar com histórias de outras pessoas. Falar, poxa, se fulano consegue, eu vou atrás. O que será que ele fez? Deixa eu pegar uma dica daqui. Procurar uma ajuda de lá. Então, se inspire nas pessoas. Não se compare de forma que faça você se paralisar, sabe? E esteja rodeado de pessoas na mesma vibe, tá? Então, por exemplo, consuma conteúdo dela. Consuma conteúdo meu. Porque você vai aprender sobre mente, sobre alimentação, sobre rotina. Esteja andando com pessoas que querem se cuidar também. Senão você vai ficar se botando pra baixo com gente que não quer se cuidar. Tinha um vídeo pra vocês. Não teve remédio, não teve cirurgia. Foi completamente natural. Mudando a minha dieta, mudando a minha mentalidade. Focando nas coisas que eu queria. Mentalidade. Café da manhã. O carboidrato é muito importante pra começar o dia. E a proteína. Eu vou usar também essa gelé que eu amo. Carboidrato e proteína. Combinação em cada refeição. Toda refeição. Café, almoço, lanche, darra, jantar. Tem que ter os dois. Não dá pra você ficar sem proteína. Que é o ovo, o queijo, o frango, a carne. Que é o que vai te dar saciedade e estrutura pro seu corpo. Músculo. E é importante também pra anticorpos. Anticorpos são proteínas. E o carboidrato é o que vai te dar energia. É o que vai fazer você não ficar com muita vontade de doce. Porque o carboidrato tem função energética. Então tem que ter os dois sempre. Essa geléia, eu confesso que eu não amo. Ela tem um adoçante artificial. Procura no mercado aquelas geléias 100% fruta. Tem que estar escrito 100% fruta. Se tiver escrito diet, provavelmente tem adição de adoçante. Então lê a lista de ingredientes. Tem que ter só frutas. Porque ela é zero calorias, então ela é perfeita. Ela é diet. Não. Zero calorias, ela falou meio errado aqui. Ela quis dizer que é sem açúcar. Mas tem caloria, porque é uma fruta. Então tem caloria. E eu coloco no pão e misturo com ovo. Gente, eu sei, parece bizarro geléia com ovo. Mas fica incrível a combinação de geléia com morango. E eu amo ela. Eu te entendo. Eu também tenho umas combinações um pouco doidas. Qual é a combinação doida que você faz? Eu amo doce com salgado. Eu gosto de queijo com mel. Mas essa é bem comum. Qual é a coisa doida que eu gosto? Eu? Caraca. Eu faço pipoca e como do lado creme de whey. Eu não misturo. Mas esse é um jantar ótimo de uma cesta ou de um sábado. Eu tô passada, chocada. Com essa, porque ela não tem calorias. Então assim, eu amo esse café da manhã. E o cafezinho preto, né? Porque eu adoro. Então não pode faltar. E esse é meu café da manhã. Pode comer dois pães também, tá? E no almoço, um almoço pré-treino. Filé de frango, eu pesei antes. Brocolis, arroz e feijão. Sem segredo, vegetal, proteína e carboidrato. Ótima. Ótima montagem. Eu colocaria mais vegetais. Tipos de vegetal. Eu gosto daquela regrinha de três vegetais diferentes no prato. E uma quantidade maior. Não sei se teve alguma questão específica. Aquele dia não tinha. Acabou. Às vezes acontece mesmo. Isso é o mais importante, assim, sabe meninas? Não tirem carboidrato. Comam moderadamente. E aí depois desse dia eu fui fazer um cardio. O cardio me ajudou muito no processo de emagrecimento. Hoje em dia eu não faço cardio, né? Eu faço assim, abdominal, que é importante também. Abdominal eu sempre fiz. Então sempre faço. Eu faço esse com a mão apoiada embaixo. Porque eu tenho um pouco de diástase do pós-parto, da gravidez. Ela falou sobre o aeróbico, né? E realmente é algo que ajuda muito no emagrecimento. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal. Eu falo muito sobre o exercício aeróbico. Alguns profissionais falam muito contra e tal. Que é só musculação, musculação. A verdade é que os dois são muito importantes. Só musculação ela vem pra ganhar músculo. Que é o que vai te dar longevidade. É o que vai te dar força. É o que vai fazer você levantar de um sofá. Sentar numa privada. Mas o aeróbico acaba tendo um gasto calórico muito maior. Então pro processo de emagrecimento é importante que tenha também o aeróbico. Além da saúde cardiovascular, né? E pra você conseguir pegar mais pesado na musculação. Por quê? Às vezes eu tô fazendo até agachamento. Eu fico com falta de ar de tão pesado que tá aquilo ali. Às vezes a falta de ar me limita mais do que o peso mesmo. De tá doendo a perna, sabe? Então o exercício aeróbico ajuda nesse condicionamento. Então eu tenho que apoiar a lombar. Porque senão pode abrir mais. E do mesmo modo que eu coloco o pé pro alto assim. Pra apoiar a lombar novamente. Pra não abrir mais a diástase. Por isso que eu faço o abdominal desse jeito. Meninas, eu quero falar pra vocês nesse processo de emagrecimento. Que não tem muito segredo. A alimentação é 80% do seu processo de emagrecimento. Então déficit calórico. Comer menos do que o seu corpo gasta. Reduzir o consumo de carboidratos. Comer mais proteína. Isso tudo... É, sobre reduzir o consumo de carboidratos depende. Porque muitas vezes as pessoas, elas vão tentar uma dieta pra emagrecer. E justamente elas eliminam ou reduzem muito a quantidade de carboidrato. E a verdade é que pra emagrecer, você não precisa comer pouco carboidrato necessariamente. Você vai, óbvio, equilibrar as quantidades. Assim como vai equilibrar de proteína, de tudo. Mas só cuidado com isso. Isso vai te ajudar a emagrecer. A água era uma coisa que eu não dava muito razão assim. Vai tomar água, eu não gosto. Mas hoje em dia eu tomo, eu me forço a tomar água. Eu tomo água, não tem jeito. Eu falo, cara, eu vou tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Pelo menos isso. E aí eu tomo. Porque a água, gente, ajuda a limpar as toxinas do corpo. Aquela retenção de líquido. Era muito retida de líquido. Então ajuda a mexer quando você não toma água. Então tudo isso vai te ajudar nesse processo de emagrecimento. Ajuda mesmo. Inclusive, já vou deixar uma regrinha aqui. O mínimo que você precisa beber de água por dia são 35ml por quilo de peso. Então pega seu peso, multiplica por 35ml. Isso é quanto você precisa beber. Então vamos supor. Se você tem 60kg, você multiplica por 35ml. Você vai precisar beber 2 litros e 10ml. Pelo menos de água, tá? Se você tem 80kg, você vai precisar beber... Vezes 35ml, 2 litros e 800ml. Se você tem 100kg, vezes 35ml, 3 litros e 500ml. Eu sei que quanto mais peso, mais água. E acaba sendo muito difícil. Mas o tanto que você conseguir chegar perto dessa meta, já é melhor. A atividade física, que é o cardio ou a musculação, eu recomendo vocês. Se você tá muito acima do seu peso, faça cardio. Não faça musculação. Faça cardio e musculação. Musculação também. E musculação, se for possível. Mas se você quiser escolher um... Ai, Michelle, cardio ou musculação? No começo do processo de emagrecimento, eu escolheria cardio, tá? Então, o cardio vai elevar o seu metabolismo. Vai fazer com que você perca calorias mais rápido. Porque você tá mantendo o seu corpo ativo. E aí a musculação, além de queimar calorias, ela também vai te ajudar a não ficar flácida. Ela vai te dar músculos. Mas tudo isso, gente, a musculação também não faz milagres. Se você não tem uma dieta de proteínas, uma dieta equilibrada, você não vai conseguir construir o seu músculo. Mesmo fazendo musculação. Então é importante que você una a tua menina sensata. Sigam ela. Gostei. Todas essas coisas pra conseguir um emagrecimento saudável. Outra coisa, a minha mãe, ela é nutricionista. Então ela me ajudou nesse processo de emagrecimento. Recomendo vocês sempre terem a ajuda de um profissional pra isso, tá? E um profissional que tem uma dieta flexível. A minha mãe, ela faz dieta flexível. Então ela me ajudou nisso. Então hoje em dia eu tenho a consciência de que eu realmente posso emagrecer comendo tudo que eu quero. O meu chocolate, o hambúrguer, pizza. Realmente eu posso? Não tem essa de, ai, vamos eliminar tudo? Até porque não dá pra gente virar um E.T. Fit. E isso é o tópico. Muitas vezes vocês miram na perfeição. Porque vocês acham que a Musa Fit, que eu também, enquanto nutricionista, ou que dieta e emagrecer é sobre você fazer perfeito. Mas fala sério, você tem 20 anos, você tem 30 anos, você tem 50 anos. Olha quantos anos você ainda tem pela frente na sua vida. Você acha que você nunca mais vai comer um negocinho não saudável? Um docinho de coco maravilhoso num aniversário de criança ou um brigadeiro? É claro que vai. Se você mirar na perfeição e você acabar comendo alguma coisa que não é saudável, você vai se sentir tão frustrada. Então o que acontece? A dieta flexível, já até tem vídeo aqui sobre dieta flexível. Eu vou deixar o link na descrição, eu falo tudo. É uma dieta que fala basicamente sobre você saber quanto de carboidrato, de proteína e de gordura você precisa por dia. E te ensina a substituir por coisas muitas vezes que não são saudáveis. Tem dois lados da moeda. Existe uma linha de pessoas da dieta flexível que fala eu vou me entupir todos os dias de besteira, porque se eu tô batendo calorias, se eu tô batendo os macronutrientes, dane-se. Mas e a qualidade? Os micronutrientes, né? Tem um monte de reação no nosso corpo que acontece e que é dependente pra acontecer de determinadas vitaminas e minerais. Não tem a vitamina, não tem mineral, não acontece. Agora, existe um outro lado da dieta flexível e eu acho que todo mundo precisa ter isso em mente é ok, vou incluir um chocolate, hoje eu vou sair, hoje eu vou comer tal coisa. Como que eu encaixo de uma maneira a não extrapolar tanto e estragar todos os meus resultados? Como é que eu faço isso de uma forma mais inteligente e consciente? Então, isso é importante mesmo. Eu tenho até uma aula no Protocolo CK, que tá lá na plataforma Em Melhor Reção, que é assim, o que você não sabe sobre composição de alimentos? Cara, essa aula vai ser maravilhosa. E eu também tenho uma que é como lidar com os finais de semana. Vai abrir a cabeça de vocês demais. Pior coisa, não elimine tudo, tá? O segredo da vida é você encontrar o equilíbrio, né? Tanto pra vida, mas também na hora de comer, que vai influenciar também. Nessa época que eu tava muito acima do meu peso, eu tava com o colesterol muito alto, o triglicérides muito alto e o cortisol muito elevado. O cortisol elevado dá barriga, tá? O cortisol alto dá gordura na barriga. Assista um vídeo que eu falei três coisas que você precisa fazer porque dão barriga se você quiser eliminar a barriga. Não, três coisas. Três dicas pra você perder barriga. E uma delas que eu falo é sobre o cortisol. Então, você que não tá perdendo gordura na barriga e tá fazendo uma dieta, vê aí o seu nível de cortisol. Na verdade, você não precisa nem dosar. Ajusta todos os pilares. Se você passa a dormir bem, você já vai automaticamente começar a melhorar o seu cortisol. Por quê? A gente tem uma alteração da produção hormonal ao longo do dia, de acordo com a luz solar. Então, começa a clarear o dia, a gente começa a aumentar a cortisol, que é o hormônio que deixa a gente estressado, ativo, fazendo as coisas. Começa a reduzir a luz do dia, você diminui a produção de cortisol e aumenta a melatonina. Só que a gente inverte tudo, entendeu? A gente começa a ver muita luz de noite, a gente não vê luz de dia, fica sem cansar durante o dia. Fica tudo errado. Não tem hora certa pra dormir e acordar, então você começa a fazer com que os seus hormônios, eles fiquem também descontrolados. Então, você começa a aumentar o seu cortisol na maior parte do seu tempo. Se você também tá muito estressada, aumenta cortisol. E vários outros hábitos ruins fazem com que você aumente o seu cortisol em momentos que ele não é pra estar elevado. Ajuste tudo. É o que eu falo. Sono, exercício, cabeça, alimentação e hidratação. Não tem emagrecimento que foque apenas em alimentação, que não vai dar certo e não vai ser sustentável. O cortisol tá muito atrelado ao nível de estresse, tá? Então, quanto mais estressada você fica, aumenta o seu cortisol. O meu era nas alturas, por isso que eu tava com a barriga gigantesca também, ó, por causa da comida. Mas é bom você regular o seu cortisol pra conseguir eliminar a gordura abdominal, porque o cortisol alto, ele dá gordura na barriga, aumenta a circunferência abdominal. Hoje em dia, meu cortisol é super baixo, eu consigo controlar, porque eu controlei a minha ansiedade, eu controlei a minha compulsão alimentar, controlei o nível... Eu tava... Gente, eu tava pré-diabética. Eu tava pré-diabética. Diminua o açúcar, tá? Por isso que eu falo, não é só a questão da estética. É de saúde real. É de saúde real, tá? É perigoso ter gordura no fígado. Que bacana terem meninas que fazem esse tipo de conteúdo, né? Porque a gente vê por aí tanta gente cultivando coisas ruins, uma dieta doida, hábitos destrutivos. É muito bom que a gente siga realmente pessoas que nos incentivam pro bem. Durana, é perigoso. Então, é muito além da parte estética. No meu caso, pelo menos, né? Também. No caso de todos. Eu acho que todo esse conjunto de coisas vão te ajudar a conseguir emagrecer, vão te ajudar a você alcançar o seu peso desejado de uma forma saudável, sem loucura, sem neuras. Porque se você faz uma coisa tipo de neura, sabe aquela pessoa que come só salada? que fica assim, ai, vou comer salada e vou emagrecer. Cara, vocês podem ver. Todas essas influências que falaram que eu come salada, blá, 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 não emagrecem. Porque elas fazem uma dieta que não é real. Não é sustentável. Então, assim, pra você manter uma dieta real, salada é importante. Mas não ela sozinha. Você tem que adequar as coisas que você gosta. Tipo, eu e Michelle fazendo uma dieta de salada nunca ia funcionar pra mim. Talvez funcionasse só no primeiro mês. Depois não ia funcionar mais. Porque depois eu saio comendo tudo que visse pela frente que nem uma capivara raivosa. Essa não sou eu. Então, por isso que é importante, muito importante, a dieta flexível, a mentalidade, tudo tá alinhado, meninas. Porque se não tá alinhado, fica desequilibrado, você não consegue emagrecer ou você vai viver no efeito sanfona. E eu falo da importância da mentalidade, da importância de você estar bem com você mesma, da importância de você ter pensamentos positivos, o quanto isso vai influenciar no seu processo de emagrecimento. Porque se a sua cabeça não tá bem, o seu corpo reflete isso. Eu, pelo menos, quando eu estava quase depressiva, eu estava super acima do meu peso. Por quê? Porque eu estava quase praticamente depressiva. Entendeu? Então, isso vai refletir no seu peso. A sua mentalidade reflete no seu peso. Porque a mentalidade é o quê? Você pensa e depois você faz. Se você tem uma mentalidade fraca, você pensa em desistir, você vai e desiste. Não vai pra academia. Realmente. Quando eu falo, assim, do CK, né? Sono, exercício, cabeça, alimentação e hidratação, focado no emagrecimento, eu penso que o plano alimentar, ele é um pilar muito importante. Porque, de fato, é ele que vai fazer controlar as calorias e te dar os nutrientes que você precisa. Mas, o que vai dizer se você vai seguir ou não o plano alimentar? Porque, por exemplo, quantas vezes vocês foram no nutricionista, receberam o plano alimentar, seguiram uma semana, um mês, talvez não tenham seguido, porque eu já vi casos assim, colocou no fundo da gaveta e voltou para os hábitos antigos. É muito comum. O que vai fazer, então, você seguir esse plano alimentar? Mentalidade. É óbvio que todos os outros pilares são importantes, né? Porque, por exemplo, o sono. Não dorme bem, não dorme uma quantidade de horas suficiente de um sono profundo, você vai ter mais fome no dia seguinte, mais vontade de comer besteira, mais ansiedade, mais estresse, vai querer descontar tudo isso na comida. Então, tudo é interligado, mas para a minha cabeça é um pilar importante. Come, tipo, muito, muito, muito na compulsão alimentar. Isso vira um ciclo infinito e você não consegue sair desse ciclo. Para se libertar desse ciclo, você precisa libertar a sua mente, você precisa mudar os pensamentos limitantes da sua mente. Então, é isso. Quero falar para vocês, além da dieta, do que eu como e agora vamos voltar para o que eu como na hora da janta. Essa receita tem lá no meu Instagram e acabou cortando ao começo, mas essa misturinha foi feita com uma banana, 3 colheres de sopa de tapioca, 3 colheres de sopa de cacau em pó e um ovo. Mexe tudo e leva para a frigideira antiaderente a nossa panqueca proteica de chocolate. Depois assa de um lado, depois vira do outro. Para o recheio, eu vou usar um scoop de whey protein, porque ele é saudável e proteico e vou usar também uma colherzinha de chá de cacau em pó. Vou misturar aos poucos, acrescentando um pouquinho de leite, porque se você coloca muito leite, fica muito líquido. Será que esse é o jantar? Ela não faz um lanche da tarde? Eu adoro creminho de whey, gente, acho ótimo. Só achei que ela botou muito cacau, 3 colheres de cacau na massa e mais uma ali. Então por isso que tem que ser bem devagarinho e aos poucos. O leite pode ser morno, tá meninas? E aí você... Ah, e o creminho de whey eu faço com água mesmo, não com leite. Vai ó, assim que eu mostro no vídeo, fica uma papo, parece que vai dar errado, mas é assim mesmo. E aí quanto mais você acrescenta, mais vai ficando mais líquido, mas sempre com cuidado para chegar no ponto desejado. Tá vendo? E aí esse é o ponto desejado quando ele fica assim, meio grossinho, mas também nem tão muito grosso, também nem tão muito ralo, sabe? E esse é o ponto ideal. E claro, gente, se você não tiver cacau em pó, você pode usar chocolate, mas tem açúcar chocolate. Se você quiser uma tapioca saudável, tem que ser cacau em pó, porque ele não tem o açúcar. E aí o recheio fica assim. E agora eu vou colocando o recheio na panqueca fitness que a gente acabou de fazer. Meninas, vocês precisam provar essa delícia. O sabor é surreal de bom. Fica o gostinho do cacau, fica o gostinho da banana, fica perfeito, fica molhadinho por causa da banana, junto com esse recheio. Olha, façam na casa de vocês, porque nem parece que é fitness, mas é. Então esse é o segredo da alimentação balanceada, de fazer as receitas fitness. E olha só o resultado final, que delícia que fica essa crepioca e chocolate, panqueca saudável fitness, perfeito. Ah, era o lanche da tarde. Bom, agora eu vou fazer a janta e na janta eu vou cortando as batatas, cenouras e vou misturar com a carne de panela. Depois de refogar a carne, coloco na panela de pressão e vou fazer uma sopinha, tá? Eu amo sopa, ela ajuda muito no processo de emagrecimento, porque ela é saudável, ela é leve, tá? Não ajuda no processo de emagrecimento, é, tipo, pegar todos os ingredientes que você poderia comer sem um caldo ali, uma água e botar um caldo. E aí eu coloco o macarrãozinho, porque eu gosto de macarrãozinho, se você não quiser carboidrato à noite, tira o macarrãozinho, né, a batata por cima. Mas não tem problema ter carboidrato. Você pode fazer uma sopa escolhendo um carboidrato, macarrão ou batata inglesa ou inhame ou batata doce, arroz, tipo macanja, alguns vegetais, acho legal ser mais de um vegetal e uma proteína. Carne, frango, proteína texturizada da soja se você for vegano, você pode adicionar colágeno depois de pronto, talvez, se você não consome carne. É, mas colágeno vem da carne. Enfim. Inclusive, tem várias sopas aqui no canal. Eu vou, de repente, deixar alguma aqui na descrição do vídeo. Tem uma de legumes que pra mim é a minha favorita da vida. Mas você pode botar assim, ó, na barra do YouTube de pesquisa ou no Google. Sopa, Thaís Alela. Vai aparecer um tanto de vídeo de sopa. Tem um vídeo de quatro receitas, tem um vídeo de uma receita só, tem um caldo verde maravilhoso. Então, se deliciem. E aí eu vou deixar na panela de pressão aí por 20 minutos e o resultado fica assim da nossa sopa e fica uma delícia e muito saudável. Gente, adorei. Adorei a realidade dela. Não achei que chega em 1.400 calorias. Não, né? Pode ser que chegue. Olhando assim, sabe? O volume da comida. Mas é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por você mostrar uma alimentação saudável de verdade, sem restrições, sem aquelas loucuras. se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta o que você achou, comenta outros vídeos pra eu reagir. Tá vendo? Não precisa ser só vídeo de quê? De coisa polêmica, de coisas erradas. Eu tô reagindo aqui um vídeo maravilhoso que vai te estimular. E se inscreve aqui no canal, claro. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.